o jornal agora é sério corre com nós ocorre de nós olha só quem quis aparecer na lente do jornal agora é sério aqui ó tá ali ó e aí ele olha só a galera que tá aí olha o tanto e olha o tanto de coati aí ó ó e tem mais uns quatro ali em cima olha ali o outro lá no fundo é um aqui baixinho tem um ali ó o 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 Vamos lá. Vamos lá.